O resumo do dia apresenta A entrevista do dia O secretário Luiz Carlos Negro assume a Secretaria de Estado da Casa Civil Paulo Taques vai para o gabinete de articulação Mas depende da aprovação dessa reforma administrativa pela Assembleia Legislativa Enquanto isso, o senhor já está tomando pé da situação na Casa Civil? Nós já estamos trabalhando juntamente com o governador, juntamente com o Paulo Taques Para que nós possamos fazer aí uma transição tranquila Lógico que a posse realmente depende muito ainda da reforma Nós faremos ainda a reforma que será encaminhada para a Assembleia Legislativa Mas já estamos aqui trabalhando juntamente com o governador, juntamente com a equipe É uma equipe muito coesa para que nós possamos aí ter os resultados esperados pelo governador Como é que está essa transição com o secretário Paulo Taques? Muito tranquila, Paulo é um grande parceiro, amigo há muito tempo E teremos aí com certeza uma transição tranquila Já estaremos aí trabalhando com o objetivo principal De fazer com que as secretarias realmente apresentem resultado O governador ontem nos cobrou para que nós pudéssemos aí virar a chave no mês de agosto Para que possamos aí fazer as grandes entregas que a população de Mato Grosso espera E com certeza conseguiremos, porque a equipe de secretários é uma equipe muito boa, muito competente A equipe está trabalhando realmente pesado, lógico Temos a necessidade de cumprir muitos ritos, não dá para fazer as coisas como eram feitas antigamente Então nós estamos com responsabilidade fazendo essas entregas Realizando esses trabalhos aí para que nós possamos ter um estado realmente de transformação A posse, portanto, após a aprovação na Assembleia Legislativa lá para meados de agosto O projeto já deve estar aprovado Quem assume a vaga do senhor? A Secretaria de Turismo Nós não temos ainda esse nome, vamos conversar com o governador Pedro Taques Para que nós possamos colocar uma pessoa que dê continuidade aos trabalhos que estão sendo feitos lá na Secretaria Mas com certeza teremos ainda essa semana o nome Nesse período, o senhor vai ter participação nessa reforma já, com a função do novo cargo? A reforma já está sendo trabalhada em conjunto com várias secretarias A participação do Gustavo Oliveira, da CEPLAN, do Seneri Paludo, do Marrafon E vários outros secretários que estão envolvidos com essa reforma Porque realmente é um trabalho que precisa ser feito com praticamente oito mãos Para que possamos ter sucesso nessa reforma